Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Narada Muni é muito famoso por ficar estimulando brigas e controvérsias. Quando alguém gosta de ficar criando boatos, ele é simbolicamente chamado de Narada. Narada tinha o hábito de revelar os deuses e demônios segredos um dos outros. Deuses e demônios eventualmente se detestavam. As ações de Narada frequentemente criavam problemas e atrito entre os deuses, demônios e homens. E tais atritos frequentemente levavam a uma guerra final. Daí Narada, sendo notório criador de travessuras, adquiriu o nome de Kalahapriya, ou amante de brigas. Como alguém pode chamar uma pessoa dessa de santo? Será que é certo colocar uma pessoa contra a outra espalhando fofocas? Mas devemos lembrar que a intenção de Narada era, em última análise, por uma boa causa. Era seu desejo constante que as pessoas más fossem punidas pelos seus atos e que os arrogantes aprendessem logo as lições e os bons vivessem felizes para sempre. Cantando Narayana, Narayana, o divino Narada percorreu os três mundos espalhando rumores e causando rachaduras. Em Vaikuntha, a morada do Sr. Vishnu, ele falava para o Sr. sobre contos alegres. Dizendo, descrevi a beleza de Ahilya, ainda, que começou a cobiçar aquela mulher casada. Daksha odeia a Shiva, depois que eu contei que Shiva o ridicularizou. Eu fiz o Devi, criar grandes ciúmes por Bumi Devi. Eu coloquei medo na mente de Kansa. Eu elogiei o pomposo Ravana. Fiz ele acreditar que era o maior de todos os deuses. E o Sr. Vishnu perguntou, por que você faz isso, Narada? Causa tantos problemas. Eu não faço nada. Eu meramente testo a fé deles em você. Se eles fossem seus verdadeiros devotos, algum deles seria lascivo, colérico, ganancioso, invejoso, amedrontado ou orgulhoso? O Sr. Vishnu começou a rir e abençoou seu devoto mais querido Narada, que continuou entoando Narayana, Narayana.